E aí, meus loucões e loucomas desse Brasil... Tudo bem com vocês? Hã? 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 Cinco anos de... Eu fico louco Cinco anos com vocês Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Vocês são parte da minha família Me vem acordar de manhã Comer alguma coisa Dormir Conhecer seus amigos E minhas aventuras e peripécias Se diz ou não É ser um melhor amigo Eu não sei o que é Que eu comecei o canal Hã? Cinco anos do dia onze Seis de 2010 Brincadeira Um hobby mal Sabia que aquela brincadeira No meu quarto Na casa da minha mãe Tinha chegado no Brasil inteiro E... mal Imaginava que na fila do Dupão Alguém? Diria aspas Você não é o cara do vídeo? Fecha aspas Mal Eu imaginava que um dia Faria um livro Dois, talvez três Um filme E... tudo Graças a vocês Que me apoia e Gosta do quê? Que eu faço? Que me deixa entrar todo dia Aí na casa de vocês Dá pra eu tirar Sorrisinha na cara E... vocês Não tem preço Fazer que você goste E ter Reconhecimento E... milhões Não tem preço Gostar de uma coisa E... fazer aquilo 24 horas No seu dia Não tem preço E... mais de 4 milhões E vocês Tá indo do outro lado Ouvindo tudo O que alguém precisava continuar Amor Amor Amor? Amor Love 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 É isso gente Eu fico louco 4 milhões Muito obrigado Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Falou Tchau Fui Essa história é nossa Não é só minha É nossa Beijo Obrigado.